Olá, tudo bem? Este é o canal Renda Turca Artesanatos. Estou dando sequência à aula anterior, onde eu fiz toda essa sequência aqui, olha. Esses dois pontinhos e também essa sequência com o ponto de rede, com esse palitinho mais espesso, que é um palitinho de comida japonesa que eu cortei ao meio. Eu vou repetir o passo a passo, pra gente ter mais um pouco de rede dentro desse trabalho, tá? Então, olha, seguindo só ponto de rede, linha por cima da haste, agulha aqui na laçada, contorna a linha na agulha. Puxa a linha devagarzinho, às vezes se formam os nós e é preciso desmanchá-los. Novamente, contorna a linha na agulha, leva a linha pra cima do palitinho, vem, contorna a linha na agulha. O ideal é que os pontos fiquem todos bem iguais, parecidos. E pra isso, você precisa manter o polegar bem aqui juntinho. Já vem pro próximo, muda o polegar junto, contorna a linha na agulha. Novamente. Essa sequência é rápida, né? Porque é um ponto que vocês já conhecem. Ponto básico, pontinho de rede. Ou ponto arrastão, como ele é conhecido, porque é o ponto da rede de pesca. Eu já vou tirar os pontos do palitinho, mas por enquanto, dá pra colocar mais pontos aqui. Dá pra seguir sem tirar esses pontos. Linha por cima da haste, agulha vem, passa a nossa laçada, contorna a linha na agulha, novamente. Contorna. Mais uma vez. Agora eu vou tirar os pontinhos e volto no fim da sequência pra vocês verem como está ficando. E assim o vídeo não fica muito longo com uma sequência repetitiva. Olha só, a renda ficou bem mais aberta, mas não deixa de estar bonita. E a mescla de cores é muito linda, né? Esses dois tons também. Bem aqui, olha, o início de uma nova etapa. Vamos ultrapassar essa sequência, então, mantendo o mesmo ponto. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou essa etapa, olha. Então, como nós temos uma boa margem pra seguir, nós vamos seguir. Quando eu digo uma boa margem, estou querendo dizer que a renda não está ficando ensacada. Se ela ficar ensacada, muito esticada, aí tem que mudar, tá? Mas, por enquanto, dá pra gente seguir assim. Então, vamos fazendo os pontos. Comecei a segunda carreira, tá? Da mesma forma. Pontinho básico, pontinho de rede. Vou fazer alguns pontos e volto pra mostrar o finalzinho da etapa. Vamos só acompanhar, então. Adiantei um pouco aqui, já vou tirar os pontinhos. E agora, eu vou fazer mais alguns pontinhos pra completar essa sequência. Acho que a linha vai dar pra chegar certinho aqui, no finalzinho. Muito bem. Aqui, olha, o último pontinho. Depois, começamos uma nova etapa. Porque aqui tem o nozinho, lembra da linha amarela? Então, aqui é o último pontinho dessa carreira. Essa aulinha, eu vou finalizar aqui. E vou pedir pra vocês aguardarem o próximo vídeo. Olha só, esse ponto de rede mais aberto, deu uma boa esticada na rendinha, né? Então, já aumentou bastante. Como eu tenho pouca linha amarela, mas escura, eu vou deixar ela pro finalzinho, pra gente finalizar com ela. E vou continuar com essa linha mais um pouquinho, tá bom? Então, eu volto com a próxima etapa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.